Aqui em Teresina, enquanto os caciques dos partidos PT e MDB se reúnem e definem o rumo das siglas que decidiram caminhar juntos, pelo menos aqui na capital piauiense, uma conversa importante ainda está pendente. A Sheldam Magalhães conta pra gente que conversa é essa. O primeiro encontro entre Fábio Novo e Paulo Mácio, após o anúncio da composição de chapa, ainda não aconteceu. Em entrevista à TV Antena 10, Paulo Mácio fala como recebeu a notícia da escolha do MDB pelo seu nome para serviço de Fábio Novo. Nesse momento, a composição com o projeto do deputado Fábio Novo deve ser de somar um projeto, se soma outro projeto e os dois projetos juntos, maduros, evoluídos. Por outro lado, não posso negar, e não vou aqui negar, que a gente também tem um pouco de tristeza por um projeto que a gente queria que ele existisse. E agora é batalhar que ele exista dentro de uma composição que, pelos sinais que estão dando, o governo do estado, o deputado Fábio e todos os outros membros, que essa composição de projetos e planejamentos para Teresina vai existir. Dias antes do anúncio, informações de bastidores já apontavam que o PT não iria interferir no perfil do candidato a ser escolhido pelo MDB. Fábio Novo elogiou o trabalho desempenhado por Paulo Mácio no Hospital Universitário e afirmou que as diferenças políticas ficaram no passado. O doutor Paulo Mácio é um médico, tem uma boa experiência na gestão pública, faz hoje a gestão do Hospital Universitário, considerado um dos melhores do país, de forma que acho que o MDB fez bem a sua escolha, eu recebo com muita alegria. É um partido muito importante e é importante porque tem grandes líderes. Então, toda essa experiência política e toda essa força política, ela vai ser muito importante no processo de reconstrução da cidade. Quem quiser reconstruir essa cidade, precisa esquecer diferenças políticas se, de fato, tem como projeto principal a reconstrução da cidade. Então, isso é o que tem que nos balizar. Eu entendo que o mundo não é dividido entre esquerda e direita, eu entendo que o mundo não é dividido entre planejamentos distintos. Pelo contrário, pelo contrário. Aqui, no Hospital Universitário, eu fui um exemplo de uma gestão que pensou primeiro em servir, em cuidar das pessoas, antes de pensar em bandeira partidária. Questionado se as correntes do PT também abraçariam Paulo Mácio, Novo respondeu. Ninguém ganha eleição sozinho. E a gente não pode fazer política olhando para o retrovisor. Inclusive, né, Fábio Novo falou, Pedro, a respeito daquela... Da união, né, nacionalmente entre Lula e Alckmin, caminhando juntos, chegaram até o Palácio do Planalto. Você acredita que isso também seja possível por aqui? Não, eu tenho três exemplos. Eu tenho o primeiro, vou retroagir aqui. Primeiro, o Lula foi na casa do Paulo Maluf, pediu apoio do Maluf para votar no prefeito do PT, o Haddad. Conseguiu. Agora, anteontem, o Lula tirou a Marta Suplicy do prefeito de São Paulo, ela era secretária, e vai ser a vice do Boulos. Ela voltando ao PT. Ela deixou o partido e está voltando. E, por último, o Lula pegou o Alckmin e é o vice dele. Então, nesse ponto aí, o Fábio Novo tem razão. Não se deve olhar para o retrovisor. Mas havia restrições com relação ao Paulo Maluf dentro do MDB. Do PT, não. Do MDB. João Márcio disse que não votaria nele porque ele não votou no Lula, foi no Bolsonaro, e nem no Rafael, votou no Silvio Mendes. E ainda tem aquela questão lá em Angical, né? E agora, João Márcio? Ainda tem aquela questão deles lá em Angical. Uma disputa mais bairrista. E agora, João Márcio, você vota no Paulo Maluf como vice? Fazer voto sim, porque o voto não é nele, no Fábio Novo. Está embutido lá, mais ou menos assim. Eu conheço essa história.